O que eu sinto profundamente é que não é um modo mais eficiente de se calar uma causa. E uma pessoa tão bonita assim, tão bonita, não deixa outro sentimento que não seja o de justiça, o de fazer valer como semente as últimas palavras que ela deixou, que ela proclamou para que seja ouvida, para que prestem atenção no que estão fazendo em Acari, prestem atenção no que estão fazendo com a população pobre, negra, prestem atenção de que ordem é essa intervenção militar. Se já existe um tratamento tão cruel por parte da polícia, da milícia, um tratamento tão duro com a população pobre, com a população das favelas, o que se espera agora? Isso só tende a piorar. Eu não tinha ideia do quanto ela era, essas pessoas que ela representava a ponto, não me imaginava esse grau de vulnerabilidade, nem esse grau de impunidade tão, essa demonstração de força e de brutalidade sem temer uma punição. A gente nunca calcula isso, embora a gente esteja vendo a tendência a isso nesse momento do país.